A CIDADE NO BRASIL Sim, não tem problema. Oh, sim, eu esqueci de fazer o upgrade. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é pegar a smoke bomba o rápido possível. Vamos ver aqui. Um homem chamado Terra Moon está sendo preso de preso com outros por crimes de protesto. Terra Moon. Ele não é de desistir. Ok, hold on. Ok, good. Eu vou só debo-checkar se eu... ... se eu... ... se eu... Ops. O que é o Inventador? O Eye of Horus. ... ... Diamond indicates your target. Reach the zone with either Senu or myself. Before you go there, there's a... There's a... You wanna jump up here. Come on, Bayek. I always felt that the most skilled climber and the most skilled warrior is, um... Connor. Every people... People who hated Connor are just prejudiced. That's just what I think. That's just my opinion. That's what I'm saying. Oh... You're naked, Shiryu. Woah! It's your turn, not bad. It's your turn, no? You're dead now. Woah! Here! Ah, você tem que ficar mais perto. Objeto e proximidade, call, sende... Yep. I know that. I'm not going to bother reading it. It's right there, damn it. So, sorry, I shouldn't curse like that. There we go. Naked. Alright, I'm going to put my camel near here so he can drink the water. I'm going to go use my bow and arrow to kick some butt. It's better not be seen in this area. I'm going to go use my bow and arrow to kick some butt. What is this? I'm going to go use my bow and arrow to kick some butt. What? Ei, o que? Droga! Temos que acompanhar! Just run, just run, just run. Just run, just run. Just run, just run. Just run, just run. Okay, so my sneaking is in a lot of good stuff. I can't see how we're doing there. Oof, that was close. Yeah, you're dead anyway. I can't see how we're doing there. 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 Hmm. What was that? I can't see how we're doing there. 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 O que acontece com quem desobedece Medunamon? O que é? O que é? O que é? Você tem que ser cuidado. É como na primeira jogada, que foi a minha primeira morte. O que fizeram com a fazenda de Telemundo? Ok, você não está ajudando agora. Desculpe, Caramelo, eu vou passar um pouco. O que é isso? Eu sinto muito. Deixe o corpo lá embaixo. Eles vão andar juntos para o Duat. Quantas mortes no Wahat. Não podemos dar a todos um funeral digno. Não foi a sua rebeldia que o matou, Selin. Foi o regime doentio do Ptolemeu. Ele é um mau faraó. Vai achar mais do que tinha aqui. Eu espero que você, né? Eu espero que você. Eu espero que você, né? Eu vou passar um... Eu vou passar um... Tchau, gente. Vocês, lembram eu precisar de leite? Eu queria que eu despeguei. Eu não melevo que eu despeguei a Bambi. mas... Não pode. Eu ficaria muito contente em poder ajudar. Que gentileza sua. Que seu Ka seja abençoado. A ajuda é sempre bem-vinda. Os soldados são brutos. Quase todos os aldeões têm cortes, batidas e ossos quebrados. Para ajudar eles eu montei uma Per Ankh, improvisada nas velhas ruínas do templo. Amigos me traziam remédios de Amu, mas agora os soldados detêm todos na entrada do vilarejo e roubam toda a carga. Então, resolvemos tentar trazer os remédios de barco. E os soldados impediram isso também? Eles afundaram a última remessa. Os jarros medicinais estão espalhados no fundo do lago. Vou matar ele para você. Obrigada, Bayek. Leve-os para o velho templo. Preciso ir lá agora. Os remédios podem estar por todo o lago. A Seno pode me ajudar. A seno pode me ajudar a fazer o seu marido. Eu posso colocar o meu marido. Para ele poder tomar uma bebida. Vou ver se ele conseguir encontrar. Come on, game! It's like I should just fly over there. Come on, Lee. Come on, Lee. Come on, Lee. Yeah, there's a temple there too. I will only press square if- oh cool. If you need to dodge. Oh, he got the wire too. Freakin' bird. I don't like the bird in this game. Like it's so OP though. Why would you carry a jar while I was? Oh crap, no, I messed up. Oh nice, it's actually pretty good. See why can't I get that leather in the thing? I'm gonna sell that. I really hate heavy blunts in this game. Like the cool thing about heavy blunts is that it makes it easier to parry. Like it's easier to parry with the blunts and the shield. Oh, that's not too bad. A bladed stepper like that. Crap, I'm gonna air. Just hold X. Just hold X. You'll be fine. I'm gonna kill it. Oh yeah, I grabbed that too early too early. There we go. We definitely need more background this game. That's not too bad. That's not too bad. What the heck? That was a clean... Oh, whatever. Okay, let me fix the breastplate. So notice how the breastplate looks right now. It actually just shows the design when you upgrade, which is pretty awesome. There we go. You have to look really hard though. But you can see it's... The stitching is a little bit more improved. Come on. Oh, sorry, sorry! We're gonna kill him. We're just dicking around. I like going like that. He accidentally hit someone. He hit me. I think the giant spread is dead. He hit me. I think this isn't dead. Ah, Bayek! Que Amon seja louvado! O que aconteceu? Por que os pacientes não estão no templo? Os soldados nos expulsaram. Mesmo eu pagando no Marca para me deixar usar o templo, de tempos em tempos os soldados vêm levar nossos estoques de remédio e comida. Sempre os mesmos soldados. Eles chamam de tributo para o exército real do faraó. Mal temos o necessário para cuidar das pobres almas que precisam da nossa ajuda. Malditos. Não se preocupe, Rabia. Não vou deixar eles aparecerem mais. Cuidado, Bayek! Ok, vamos ver o que podemos fazer. Just gotta Mark every single dude in the game. Personally, I think Sim is a crappy Marker, but it's still. Ok, so I think I'm pretty. Eu tenho que tomar cuidado por aqui. O motivo por que eles são gregos é porque eles vêm de Alexander the Great. Eu tenho que levar eles lá. 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 Eu tenho que mandar eles lá. Aqui nós vamos lá. Peg pegar eles lá. Você conseguiu? Sim. Eu não penso em mais nada. Pela graça de Amon, um dia vou me livrar disso. E aí? O que é isso? É isso aí? O que é que é que é o Baiaque? Por os deuses Amon e Iset. Baiaque voltou para Siwa. Baiaque é em Siwa. Então, antes de fazer essa quest, eu vou terminar a apresentação aqui. Um, thank you Chocobros for watching, even though no one watched it.